Eu quero que errisque meu nome e da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tete quando os seus amores não me satisfazem Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas falsas quando você não se sentia feliz Por isto é que eu decidi o meu telefone cortar Você vai te escar várias vezes Telefone morto não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas falsas quando você não se sentia feliz Por isto é que eu decidi o meu telefone cortar Cansei de curar suas falsas quando você não se sentia feliz Você vai te escar várias vezes Telefone morto não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar suas falsas quando você não se sentia feliz Cansei de curar suas falsas quando você não se sentia feliz Cansei de ser o seu palhaço, fazer 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 E a terra vem. Eu fiquei com vergonha.